Ontem se iniciou uma nova era Rosalba Ciarlini à frente da Prefeitura de Mossoró. Nos últimos anos, ela governou Mossoró em três oportunidades. Depois, fez duas pupilas dela, prefeita de Mossoró. Agora, ela volta a governar Mossoró numa realidade totalmente diferente das duas últimas, que começaram em 97 e 2001. Rosalba agora vai administrar numa dificuldade extrema. Vai encontrar uma prefeitura destroçada. Resta saber como ela vai tratar a coisa pública neste momento de dificuldade. Uma coisa é certa, ela precisará tomar medidas muito duras. E o que podemos esperar da gestão de Rosalba Ciarlini? Muita impaciência da população, que certamente não vai embarcar na insistência do discurso da terra arrasada. É óbvio que Mossoró está numa situação muito difícil. A prefeita não precisa ficar dizendo isso toda hora. Ela precisa mostrar serviço.